Oi, eu sou Alexandre Getrichi e vocês estão agora no módulo Dados, módulo número 4 do curso AI2V, Aplique Inteligência Artificial para Obter Valor. E nós vamos falar nesse módulo, quem sabe de uma das coisas mais importantes e que está viabilizando o uso da inteligência artificial hoje em dia, que são os dados propriamente ditos. Na nossa função AI2V aqui, a gente vê que dados são um dos dois grandes parâmetros importantes aí para você poder aplicar a inteligência artificial, quer dizer, as técnicas que nesse momento têm sido usadas, elas são dependentes de dados, então dados é uma coisa muito importante. E eu tenho que dizer que sem dados, provavelmente a gente não vai conseguir usar nada disso que a gente vem olhando aqui com as capacidades que eu estou mostrando. Existem técnicas mais antigas, obviamente, que trabalham muito mais em cima de lógica, de conhecimento, que não são tão demandantes de dados. Mas as técnicas como Deep Learning, Machine Learning, NLP e Computer Vision, elas certamente exigem dados. Ou seja, então sem dados, eu não consigo evoluir. E o que são dados? Eu estou falando aqui de dados digitais. É óbvio que as empresas têm muito dado, muita informação. Só que se essas informações estão em documentos físicos, se elas estão na cabeça de cada um dos funcionários, a gente diz que elas estão no mundo físico, mas elas precisam vir para o mundo digital. Quer dizer, o dado que precisa ser gerado é o dado digital. É por isso que a gente fala muito numa transformação digital das empresas para que elas possam gerar dados. E aí que a gente percebe por que as grandes Big Techs valem tanto hoje em valor de mercado. Porque, na verdade, elas foram todas construídas em cima de dados, né? De coletar dados, de ter informação, para poder justamente aplicar a AI. Então, dados são fundamentais para poder utilizar nessas plataformas hoje de inteligência artificial. E vamos falar um pouquinho que tipo de dados, né? Então, alguns conceitos, eu já venho dando um toque, né? Falando o que que são dados estruturados, tá? Mas dados não estruturados, né? Qual é a diferença, né? De um e outro. Vou falar sobre isso. Vamos falar principalmente do que é Big Data, né? Mas, na verdade, Big Data é um contraponto também de Small Data, que é menos dados, na verdade, né? E, na verdade, não é menos dados, tá? Vocês vão ver a diferença do Big Data. Small Data sempre teve. Small Data é data que as empresas há anos e anos e décadas têm dados digitais, né? Mas eles não são no conceito que eu vou explicar de Big Data, tá? Os dados nem sempre estão limpos e disponíveis para a gente começar a usar imediatamente para aplicar AI, Machine Learning, Deep Learning, tá? Eles estão, como a gente diz, esses mestres estão bagunçados, a gente tem que preparar os dados, certo? Vocês vão ver que essa é uma parte muito importante, tá? E toma muito tempo e muito trabalho, tá? Dados também, vocês já viram um pouquinho nesse modelo, né? Eu falo de input data, né? Falo de dados de treinamento. Eu treino a partir de dados e falo de feedback. Então, na verdade, como é que se posiciona essa nova classificação de dados, né? Dados para treinamento, dados de entrada reais e dados, obviamente, depois do feedback. E como é tanto dado que eu tenho que gerenciar de formas diferentes, em volumes diferentes, a gente tem que dar uma olhada com bastante calma sobre todas essas tecnologias de gestão de dados, tá? Tudo isso ficou cada vez mais importante. Sempre foi importante. Não é demérito lá atrás. Mas agora tem muito mais dados, muito mais mais informações. Então, a relevância que dados tem nesse mundo atual digital, né? E para poder utilizar a inteligência artificial, ela só aumentou e gestão desses dados passa a ser uma disciplina cada vez mais importante, tá? Ou seja, dados, 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 sabe? Essa revolução digital que a gente vive é poder usar AI, né? Para poder tirar valor também desses dados, né? Encontrar situações, né? Onde eu tenho dados e poder aplicar inteligência artificial para encontrar valor. Quer dizer, essa é a ideia. Então, avancemos um pouquinho aí, né? Explicando um pouquinho mais, né? Mostrando diferenças e vocês, obviamente, vão se identificar claramente, né? Com o que são dados que a gente chama estruturados e dados dados não estruturados. Dados estruturados são os dados que a gente, obviamente, a maioria aqui está acostumado a trabalhar. Sejam planilhas, tabulares, né? Que estão aí no Excel ou mesmo em qualquer tipo de banco de dados relacional, né? Onde elas estão estruturadas, muitas vezes, por colunas, né? Com nomes, com formatos que a gente sabe quais são, né? Pegando aqui um exemplo aqui, um extrato de clientes aqui no banco, por exemplo, você tem normalmente colunas como sexo, uma data, um dia, mês e ano, um social security number, né? O nome, nome do meio, o sobrenome, enfim, telefone, e-mail. E cada uma dessas colunas, provavelmente, o dado sempre vai ser o mesmo. A gente sabe o que vai encontrar ali. Num campo que é full date, por exemplo, vai ter uma data e a data, ela está num formato dia, mês e ano, eu sei que vai ter ali. Num campo que envolve um nome, provavelmente vai ter um nome com caracteres, né? Alfabéticos, né? O alfabeto compõe os nomes. Um e-mail, tem que ter um arroba, né? Algo como gmail.com, hotmail.com, outlook.com, enfim, você vai ter uma estrutura, você sabe previamente qual é a estrutura, né? E cada uma dessas linhas significa um registro que eu tenho dentro da minha base de informações. Então, é uma estrutura previamente definida e que a gente sabe muito bem o que deve ter lá, lá dentro, tá? Um segundo dataset aqui, por exemplo, de loans, né? De empréstimos, tá? Que também informações similares, né? Muitas vezes faz até correlação, né? Com o account number do cliente aqui, mas são coisas claras e estruturadas, certo? E muitas vezes, né? Dentro de uma estrutura de banco de dados relacional, ainda você usa essas chaves, esses IDs para conectar e criar relações entre os dados. Normalmente, um tipo de estrutura dessas, tá? Ela cabe dentro, cara, pode ser dentro de uma planilha Excel, pode ser dentro mesmo de um computador pessoal, numa estrutura de banco de dados relacional, ou as empresas têm esses dados, muitas vezes, em grandes bancos de dados, em grandes servidores, mas ainda muito num conceito de estar num único servidor. Pode ser um enorme de um banco de dados que tenha muitas transações, tabelas correlacionadas, né? Mas com estruturas muito bem definidas previamente. Então, existe uma estrutura clara, né? Um data engineer, né? Um administrador de dados, né? De banco de dados, ele prepara normalmente uma estrutura e os programas sabem o que vão encontrar em cada uma dessas colunas, dessas linhas e como relacionar as informações. Então, isso, gente, existe há muitos anos, há décadas, tá? Meus primórdios, né? De programador, eu trabalhava com esse tipo de dado e até hoje ainda sustentam muitas as aplicações que a gente tem aí na maioria das empresas, certo? Agora, principalmente com a explosão da internet, de mobilidade, redes sociais, câmaras, né? Celulares que batem foto, gravam vídeo, a gente vem vendo cada vez mais nos últimos anos uma explosão enorme de dados que não são estruturados. E o que seriam esses dados? Textos livres, quando eu começo a escrever uma frase, não tem uma estrutura clara do que vem logo depois, entendeu? Eu posso botar uma data, posso botar um número, eu posso alterar, ela pode ser grande, pode ser pequeno, então não há uma estrutura prévia. Eu sei que ali tem um texto, mas o que tem lá dentro, como um dado estruturado com uma data ou um campo que envolve dinheiro, que tem um símbolo, quem sabe, do real, do dólar, né? É diferente. Aqui não tem. Quando eu bato uma foto também, não tem uma estrutura prévia. Eu sei que tem uma foto, ela pode até dizer que ela tem tantos pixels, né? Mas o que tem lá dentro, o conteúdo que vai estar lá dentro dessa foto também, ela não tem uma estrutura prévia definida. Da mesma maneira o som. Vocês não sabem o que eu vou falar a minha próxima frase, quer dizer, então os sons, né? Os ruídos, todos eles não têm mais estruturas prévias, certo? E vídeos, tudo isso mais tem essa mesma forma. Então a gente diz que esse conjunto de dados, na verdade, eles são desestruturados, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos que, tá bom, eles são desestruturados, mas de alguma forma eu tenho que armazenar e computadores, em última instância, armazenam isso lá com bits e bytes da mesma maneira como um dado estruturado. Mas a forma como eu enxergo, né? Que se eu vou ver um campo, mesmo no Excel, tá? Que eu sei que ali tem um texto livre, como essa planilha aqui, um exemplo aqui de uma planilha, por exemplo, o primeiro campo, tá? Tem uma data, já mostrei uma estrutura. Eu sei que vai vir ano, mês e dia, tá? Stars, tá? É provavelmente um campo numérico que eu sei que vai ter valores entre 1 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu já defini, não vai ter 6, não vai ter 7, ok? Eu sei disso. Agora, o terceiro campo aqui, né? A terceira coluna aqui, é um texto livre, é um formato livre, é texto. Pode estar escrito qualquer coisa. Pode estar, então, assim, não há uma estrutura do que tem ali dentro. Eu sei que tem um campo aqui enorme, aberto, que tem um texto. Poderia ter só uma sentença, poderia ter um parágrafo inteiro, poderia ter todo um documento inteiro, um livro inteiro poderia estar nesse campo. Então, é muito mais complexo você lidar com esse tipo de informações. Da mesma maneira, quando eu falo num Twitter, né? Num tweet que é feito, aqui um exemplo do Bill Gates, eu não sei previamente o que ele vai escrever, eu posso até definir, tem um limite de caracteres e quantos caracteres pode ser colocado no Twitter, posso colocar um link, mas não há uma estrutura prévia, não há uma definição muito clara do que vai estar ali. Podem ter números, podem ter hashtags, podem ter uma série de coisas. Então, é uma informação totalmente desestruturada, certo? Eu posso combinar, na verdade, texto com imagens. Quando eu pego um documento, por exemplo, como esse aqui, do World Economic Forum, do Fórum Mundial de Economia, onde na verdade eu misturo texto, imagens, né? E como é que eu posso tirar valor disso? Como é que eu poderia, quem sabe, interpretar um pouco, extrair alguma informação interessante? Mas vocês vejam que, de novo, uma falta de estrutura prévia para definir o que vai ter, vamos dizer assim, nessa informação, se eu estivesse armazenando isso aqui, essa página inteira num banco de dados, né? E como é que eu extraio o valor disso aqui, certo? Agora, própria imagens, né? Vocês vejam aqui uma estrutura, imagens, né? Apesar de que serem só imagens de gatos, mas vocês vejam até tamanho, a forma, pixels, uma das imagens aqui poderia ser preto e branco, a outra colorida, outra com muito mais luminosidade, outra com totalmente escura, né? Então, dizer, formatos completamente diferentes. Claro que eu estou mostrando para vocês imagens aqui puramente de gatos, mas poderiam, a gente não sabe, previamente é só para poder apresentar para vocês, mas vocês vejam que não tem formato. Claro que, de novo, né? Na hora que eu tenho que guardar essa informação, né? Uma imagem digital, ela, desculpe, ela, uma imagem digital, ela acaba sendo armazenada e convertida para pixels, tá? Que pode ser na coluna tal, na coluna tal, eu tenho um número na coluna, vamos dizer assim, na linha 90, na coluna zero, eu tenho uma intensidade de cor 53, um exemplo, tá? E isso identifica, poderia ser, compondo todos esses pixels, gera uma imagem. Mas, de novo, a estrutura prévia não foi definida. Tudo vai ser guardado em pixels, mas a estrutura, o que tem lá dentro, se é um rosto de uma pessoa, se é uma foto de um carro, se é uma imagem de uma peça, se é um, simplesmente um print do computador, de uma tela de computador, não importa. O armazenamento é, acaba ficando em termos numéricos, mas, na verdade, sem uma estrutura previamente definida do conteúdo do que eu tenho lá dentro, tá? Da mesma maneira, sons, né? Os sons podem ser, muitas vezes, convertidos até por imagens, por imagens, na verdade, né? A curva, o tamanho da curva, a densidade, mostra a frequência, vamos dizer assim, dos sons, né? Ou, então, nos vídeos, né? Você vê que um vídeo, mostrando um exemplo aqui do próprio vídeo, do meu curso aqui original, é um misto entre, quase como se uma sequência de fotos, e embaixo, uma curva que demonstra a altura, onde eu falei ou não, ou seja, olha a complexidade desse dado, numa única trilha, quem sabe eu tenho informações visuais e informações de som, e tudo isso guardado ao mesmo tempo. Como eu trabalho isso, como eu extraio o valor disso, né? Então, vocês veem que esse mundo de dados não estruturados, ele é bastante complexo, tá? E, obviamente, você ter tecnologias para poder tirar valor, fazem muito sentido nesse momento. Vocês vão ver, eu vou falar mais na frente, tá? Que, na verdade, é isso que mais cresce, tá bom? Bem, falando agora em Small Data e Big Data, né? Uma outra forma de a gente poder dizer. Small Data é todo dado que a gente está acostumado, tem há anos, guarda, na minha máquina, tudo que tem na minha máquina, minhas planilhas Excel, os bancos, vamos dizer assim, tradicionais, relacionais das empresas com as transações, apesar de ser não necessariamente Small, tá? Os bancos, os governos, mesmo empresas manufatureiras, elas têm muito dado muita informação. Mas, muitas vezes, essas informações são estruturadas e, como eu disse, não ao ponto que eu tenho que dividir isso em mais de um computador e espalhar, para poder processar esses dados, eu tenho que ter isso distribuído. Na verdade, então, todos esses dados, nesse sentido, eles a gente chamam disso hoje, de Small Data, tá? Mesmo eles sendo, podem ser em grandes volumes, mas são Small Data. Agora, o que caracteriza Big Data, tá? E aí eu vou usar quatro Vs, né? O Big Data, ele é muitas vezes explicado por Vs, né? A letra V, V de volume, que é o primeiro, V de velocidade, depois eu explico os outros dois, né? Mas começou com três e tem gente que fala três, quatro, cinco, seis, mas tentam se usar palavras que explicam um pouquinho qual é a diferença entre o que a gente chama de Big Data, tá? A primeira delas, o primeiro V é o V de volume, né? Porque a gente está falando que, de fato, a gente tem hoje cada vez mais volume. Se todas as empresas estão digitalizando, se tudo que a gente faz, de uma certa forma, está sendo gravado, está sendo auditado, meus passos que eu dou, meu celular está guardando, todas essas informações, essa grande revolução digital, estão sendo gerados e guardados dados em muito mais volumes. Volumes que, muitas vezes, um único computador, um único disco não consegue guardar e eu tenho que distribuir esses dados em mais de uma máquina, em mais de um storage, às vezes, quem sabe, até em mais de um data center. Isso, de fato, são grandes, grandes volumes. Por isso que, quando a gente fala em Big Data, a gente fala, de fato, em volumes muito grandes. Eu posso ter um grande banco de dados, mas se ele está armazenado em um único servidor, muitas vezes, não é necessariamente um conceito de Big Data. Sim, é muito dado, com certeza, mas ainda com um V que, na verdade, não ultrapassa de eu ter que estar guardando e armazenando isso em plataformas, quem sabe, mais baratas, usando tecnologias diferentes em servidores também, às vezes, mais baratos, para poder armazenar aqueles dados e manusear. O segundo V vem de velocidade, quer dizer, a quantidade de dados sendo gerada a cada segundo nas redes é infinita. Imagina as empresas coletando todos esses dados. Então, a velocidade, não dá para dizer, ah, no final do dia eu vou rodar um processo batch e vai gerar um conjunto de dados. Não, os dados estão entrando a cada hora, a cada momento. Então, vem em muita velocidade, né? Vejam aqui alguns exemplos de quantos posts, quantos vídeos são carregados. Então, são muitos dados gerados a cada minuto, a cada segundo. Então, normalmente, Big Data também está correlacionado a dados que têm que ser guardados, armazenados e processados em altíssima velocidade, tá? Os outros dois Vs, né? Eu começo aqui pelo V da direita, aqui o Variety, né? De variedade de tipos de dados, é o que eu venho falando, principalmente dos dados não estruturados. Normalmente, Big Data não é quando eu só estou trabalhando tabelas, com transações, com dados totalmente estruturados, que podem ser em bilhões de registros, mas muitas vezes com estruturas. Normalmente, Big Data vem associado a dados não estruturados, em conjunto também, tá? Vídeos, texto, imagens. E esses dados são os que mais vêm sendo gerados. O que mais vem sendo produzido, tá? Com todo esse potencial que a gente tem de tirar fotos, de gravar vídeos, de câmaras e tudo mais, são os dados não estruturados, tá? Por isso, e eles vêm em volume muito grande. Um vídeo que eu gravo, quer dizer, esse vídeo aqui que eu vou gravar, eu estou brincando, vai terminar com 3, 4, 5 gigabytes, ou seja, então... É muito dado, é diferente. Para eu gerar no Excel uma tabela com 5 gigabytes, com dados estruturados, com números, eu não vou conseguir gerar uma tabela desse tamanho, entendeu? Então, é muito diferente quando você está trabalhando Big Data com variedade de tipos de dados completamente distintos. E, principalmente, um quarto V aqui que eu chamo muita atenção é a veracidade. Porque não adianta também a gente ter dado, dado fake, dado que não tem sentido, dado que não foi curado, dado que não sabe de onde a gente vem. Então, é muito importante a gente cuidar desse V, da veracidade, de garantir que, na verdade, esse dado é um dado real, é um dado que, de fato, demonstre alguma coisa que seja factível e não simplesmente um dado que foi adulterado, um dado que foi... Então, a veracidade aqui é um outro V, assim como outros Vs que também tentam explicar e mostrar essa diferença de Big Data, tá? Bem, o próximo conceito aqui, Mass Data, né? Na verdade, Mass é de bagunçado mesmo, os dados não estão. Seria ótimo que toda a informação estivesse estruturada, bonitinha. No final, mesmo para a inteligência artificial, quem sabe a gente tenha que... Quem sabe não, a gente precisa estruturar um dado, mas a origem do dado era não estruturado. Só que, às vezes, o dado vem não estruturado e não vem completado corretamente, vem num formato que a gente não estava nem esperando e tem que transformar. Enfim, vou dar alguns exemplos aqui e pegando aqui, por exemplo, uma tabela de dados estruturados, né? Quer dizer, a primeira coluna aqui, sexo. Veja, às vezes vem maiúsculo, a pessoa quando digitou, quando foi colocado, botou em maiúsculo, botou em minúsculo, não respondeu. Isso não quer dizer que é erro, tá, gente? Às vezes é como cada aplicação determina, mas a gente tem que tratar isso, né? Tem um aqui que tem xxx, provavelmente isso não está correto. Quer dizer, pode preencher, pode não preencher, pode preencher correto, não preencher correto. Agora, se está errado, provavelmente tem que ser trabalhado antes da gente usar machine learning em cima desse tipo de dado. A mesma coisa a data, tem que ter os mesmos formatos. Uma data inversa, onde começa dia, mês e ano, com uma data ano, mês e dia, elas são diferentes. Uma data que inverte o mês e o dia são diferentes. Então, tem que trabalhar isso, preparar esse dado antes, certo? Um outro exemplo aqui, idade também. Faz sentido alguém ter 259 anos? Não, provavelmente foi um erro de digitação. Era 25 e o cara teclou mais um 9. Então, é dado que tem que ser limpo, né? O 99, que no final, às vezes é um código, que diz o seguinte, não, a pessoa não informou a idade. A gente não tem idade, então usa um código para dizer que não tem 99 em vez de ser zero. Claro, porque existe a idade de zero anos, mas eu uso isso como um código. Então, são coisas que a gente encontra, né? Falta de uma informação obrigatória, por exemplo, um social security number. Exemplos, né? Nomes aqui, escritos em minúsculo, telefones que não... Alguns telefones têm Wi-Fi, outros não têm. Enfim, várias maneiras diferentes, endereços que não foram preenchidos. Ou seja, gente, essa é a realidade, quem trabalha com dados, quem trabalha mesmo em negócios, sabe que você não parte de uma massa de dados totalmente bonita, certinho, só preciso modelar o meu... Criar meu modelo de machine learning que está tudo legal. Na verdade, a gente perde muito tempo, muitas vezes, em pré-processar esses dados, em preparar os dados, em transformar os dados de tal forma que a gente possa usar. Então, mass data é uma grande preocupação. E ele não é só nos dados estruturados. Vamos pegar aqui um exemplo de dado não estruturado, um texto. No texto, às vezes, também, tá? Mas como é que eu trato, por exemplo, essa primeira coisa aqui, que eu tenho uns emoji aqui? O que significa isso? Depois que eu vou trabalhar, né? Tá em maiúsculo, pô... Às vezes, tá tudo em maiúsculo. Será que a palavra X totalmente maiúscula é igual à palavra X não maiúscula? Quer dizer, então, tudo isso tem que ser olhado... Eu tenho no meio, às vezes, de um texto livre que eu quero analisar, eu tenho um HTTP ali no meio. Isso não é um texto, né? HTTP é um link para um site externo. Será que eu não tenho que remover isso? Não tenho que limpar? Então, todas essas coisas têm que ser tratadas, entendeu? Antes, previamente. O dado é preparado antes de eu poder, de fato, aplicar inteligência artificial. Por isso que eu digo que AI não existe sozinha. Por isso que eu comentei que, nesse mundo de dados, gestão de dados, preparação de dados, é fundamental para você poder utilizar. Mesmo imagens aqui, vocês vejam que, apesar de tudo, são tudo foto de gatos, mas com tamanhos diferentes. E isso não vai funcionar quando eu montar uma rede neural convolucional. Eu tenho que tratar imagens do mesmo tamanho. Então, eu tenho que padronizar os tamanhos, mudar. Como é que eu faço? Eu espicho uma imagem? Eu corto uma imagem? Então, tudo isso eu chamo de messy data, que tem que ser limpo, preparado para que ele possa ser usado na aplicação de inteligência artificial. Ok? Explorando um pouco mais, avançando aqui, vamos falar um pouquinho dessa distinção entre training data, input data e feedback data. Certo? Em que momento... No fundo, tudo são dados, mas é só uma forma de como a gente mentaliza e coloca isso na prática. Quando eu estou... Já mostrei esse modelo aqui, a gente já viu, né? Esse modelo aqui, eu tenho um modelo de predição aqui, construído dentro do... Está colocado aqui no meu processo. Mas ele não nasce, eu já expliquei para vocês um pouquinho, de machine learning supervisionado, né? A gente parte de dados, aplica técnicas de aprendizagem de dados, gera um modelo e depois usa esse modelo para o que a gente chama de inferência na hora de produção. Então, a primeira coisa que tem, eu tenho que criar esse modelo, né? E esse modelo de que a gente cria ele numa fase de modelagem, de treinamento, quer dizer... E a gente usa uma massa de dados que a gente tenha disponível, que a gente chama isso de training data, quer dizer, os dados de treinamento. Eu uso esses dados, né? Aplico o algoritmo de aprendizagem de máquina para criar esse modelo. Uma vez esse modelo criado, certo? Aí sim, eu levo ele para o ambiente de produção e passo a usar. E nesse momento, o dado que eu começo a analisar, aí sim, é o dado de entrada, o input data. Aí a gente chama isso a fase de inferência. Porque a partir desses dados de entrada, o meu modelo preditivo vai tentar predizer aquela variável que eu estou tentando identificar, né? Se aqui as informações são, por exemplo, se um cliente vai me abandonar e eu quero dar uma resposta para ele, quer dizer, quem sabe o meu modelo criou uma variável da propensão de um cliente de abandono ou não. Então, a probabilidade de um cliente me abandonar ou não e com base nisso eu tomo outras decisões com essa informação. Então, eu uso os dados de entrada, tomo uma decisão, gero uma ação, um outcome e muitas vezes eu tenho um feedback se aquilo deu certo ou não deu certo. Quer dizer, eu estimei que era algo, tomei uma decisão e o resultado foi positivo, o cliente não me abandonou. Opa, então, quer dizer que a ação que eu tomei, a minha predição foi correta, a ação que eu tomei, tudo está certo. Então, eu gero um novo dado, um feedback. Algo que eu guardo e trabalhando junto depois, o que eu posso fazer? Passado um período que eu começo agora, sim, aplicando esse meu modelo a dados reais, produtivos, né? Eu começo a analisar isso, gerar os feedbacks e criar um ciclo, quem sabe, de retreinar o modelo. Porque as coisas vão mudando e essa é a grande beleza de usar a machine learning. Eu vou adaptando também os meus modelos, que no final das contas são os códigos que me ajudam a predizer, a reconhecer, a tomar uma decisão, certo? Com base nos dados que estão entrando. Porque a vida vai mudando, né? Imagina antes de uma pandemia, como as coisas funcionavam, só que aí entra a pandemia, o comportamento de compras dos clientes muda e o meu modelo tem que ser adaptando para novos dados. Porque as coisas foram mudando, as decisões foram diferentes. Aquilo que agradava antes não agrada mais, tá? E aí eu uso tanto esses dados de entrada quanto os feedbacks, né? Que podem me gerar os meus novos labels, né? Eu retreino o modelo. Então, por isso, quer dizer, na prática o que a gente tem, certo? Quando eu olho todo esse modelo agora completo, tá? Eu, ok, eu tenho dados de treinamento, eu tenho dados de entrada, que depois vão ser os dados na produção, produtivos, propriamente ditos. Eu tenho o meu modelo que eu construí com base no treinamento, eu tomei minhas decisões, executei as ações, gerei os resultados que me geram, quem sabe, novos feedbacks e retreino o modelo e vou evoluindo. Por isso, essa ideia de você ter um sistema que vá aprendendo e vai evoluindo juntamente com os dados que você obtém. Mas os dados são de maneira distinta, só de maneira rotulada aqui, tá bom? Bom, bem, e por último aqui, né, da importância, já que tanto dado, tudo isso é importante e característica diferente dos dados, né? A parte de gestão dos dados, né? Então, dados estruturados, acho que muitos aqui estão acostumados a lidar com planilhas Excel ou mesmo com arquivos CSV, né? Comma Separated Values, CSV File, onde na verdade são os mesmos dados, na diferença que eles são separados por vírgula, tá? Mas isso são maneiras fáceis de você trabalhar, principalmente com esmoldeira, né? E você pode trabalhar em cima desses dados, muitas vezes seja no seu computador ou mesmo num servidor, mas provavelmente num servidor você já vai estar usando bancos de dados relacionais, né? Correlacionando tudo isso, tá? E aplicando SQL, né, Structured Query Language, pra fazer pesquisa, encontrar as informações que você quer dentro disso. Então, é fundamental pra quem, na verdade, não importa qual é o papel que se vai executar num projeto de AI, seja ele mais de Data Engineer, seja ele mais de Machine Learning Engineer, seja mais ele de Data Analyst, mas quem sabe em algum momento o SQL seja fundamental, porque muitos dos dados, principalmente estruturados, eles estão dentro das empresas em bases relacionais e você precisa muitas vezes também poder fazer queries, buscar esses dados antes mesmo de aplicá-los, entender um pouco mais da sua base de informações antes de poder aplicar e construir um modelo aí de Machine Learning, modelo preditivo, por exemplo, tá? E aí, são vários fornecedores, né, que suportam esse tipo de banco de dados relacionais, MySQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Database, né, IBM DB2, o PostgreSQL e Amazon Aurora, quer dizer, são exemplos aí de infraestruturas, de banco de dados relacionais, que suportam você poder guardar e armazenar transações relacionais e que acabam sendo muitas vezes o insumo e o input, seja de dados de treinamento ou mesmo também em dados depois de input, pra você usar técnicas aí de Machine Learning e Deep Learning, tá bom? Agora, principalmente nesse revolução, eu diria assim, mais digital, nas últimas duas décadas, tá? Banco de dados relacionais não se mostraram mais totalmente eficazes pra armazenar todo que é tipo de informação e de maneira distinta, tá? Essas estruturas prévias, muitas vezes, elas não são conformes com a necessidade do negócio de como guardar as informações, tá? Então, surgiram aí banco de dados que a gente chama NoSQL, né, com outras maneiras de guardar e estruturar, sejam por chaves e valor, seja por grafos, né? Quando você fala uma rede de relacionamentos, na verdade, é muito mais você usar uma estrutura de grafos, né? Eu sou amigo, eu sei um contato fulano que segue o ciclano, que é amigo do outro, então, você usa estruturas diferentes. Ou mesmo trabalhando com documentos, né, apontando, porque documentos, como eu disse, um campo, muitas vezes, ele, né, pode ser uma frase, mas poderia ter um documento inteiro. Então, um banco de dados relacional, muitas vezes, não se presta para armazenar esse tipo de informações, quem sabe, não estruturadas. E aqui também, outros exemplos aí de empresas que, ou mesmo open source, né, que disponibilizam produtos nessa área, MongoDB, New4J, Cassandra, CouchDB, né? Então, a gente tem muita coisa pré-formatada por empresas, mas também tem muita coisa em open source que pode ser utilizada para isso. E quando eu falo efetivamente Big Data, né, e eu disse que Big Data, na verdade, já começa a pressupor que são tantos dados em tantos volumes, com variabilidade distinta, com velocidade distinta, que muitas vezes não dá para botar isso em uma estrutura muito fixa, num único servidor. Então, é por isso que surgiram, obviamente, tecnologias como Hadoop, né, e depois disso, posteriormente, Spark, que são formas de você poder distribuir o armazenamento dos dados em mais de um servidor, em vários servidores, muitas vezes em estruturas até mais baratas, né, servidores mais baratos ou não, não importa, tá? Mas que se um cai, você consegue recuperar, e principalmente, quer dizer, para você distribuir as suas pesquisas, as suas queries, né, em vários servidores e rodar tudo isso em paralelo, porque nós estamos falando aqui de Big Data, que muitas vezes eu tenho que executar uma Big Query, ou um Big Machine Learning, em cima de vários, de dados que estão distribuídos em vários servidores. Então, obviamente, tecnologias aí fundamentais, e aí Spark, com certeza, é um grande player aí, é um open source, mas que vários provedores aí de infraestrutura oferecem esse framework todo aqui de Spark, para você poder gerenciar, manusear Big Data, distribuir todo o seu processamento em cima, e tirar proveito aí dessa massa, desse volume enorme de dados, tá bom? Então, vejam, esse foi um extrato aí, um pouco de Data Management, da importância, né, mas principalmente, voltemos aqui à nossa função, a importância de dados, né, nesse mundo de AI hoje, né, com as técnicas que, de fato, estão fazendo a grande diferença já, eu diria assim, de uma década para cá, elas, todas elas são baseadas em dados, muitos dados. Se você não tem dados, provavelmente, dados digitalizados, de novo, é importante dizer, dado pode estar na minha cabeça, pode estar, quando eu falo dado, é de fato dado que em algum momento está digitalizado e guardado no computador, seja uma imagem, seja uma tabela, seja um vídeo, não importa. Tudo isso está digitalizado e está guardado no computador, então, a gente pode dizer que sim, é um dado digital e é desse dado que a gente está falando, é desse tipo de estrutura que nós estamos falando. Sem isso, eu não consigo operar essa função, então, eu preciso ter efetivamente dados. Então, a gente viu que, ok, AI necessita, obviamente, de, é uma AI narrow, né, restrita, então, eu tenho que ter casos, situações específicas para poder trabalhar, que, de fato, fazem sentido aplicar AI, mas eu tenho que ter dados associados àquele problema, àquela oportunidade, porque sem isso, eu também não consigo operar tudo isso. Mas isso, mais uma vez, não é questão suficiente, certo? Só que antes de dar sequência, esqueci de comentar isso, então, vocês viram aqui, dados, 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 né? Dados, dados, pensem em dados, tem bastante dados, mas dados não é uma questão suficiente também, né? E aí, nós vamos ver no próximo módulo, eu convido vocês aí a participarem no próximo módulo, que a gente vai ver o que é essa seta, né? Na verdade, a seta representa os habilitadores, aquilo que nos ajuda a fazer com que essa função possa funcionar, ou funcionar mais rápido, né? Mas também os inibidores, aquilo que reduz a velocidade, ou efetivamente acaba matando valor no final, tá? Então, esse é o próximo módulo, agradeço aí, vocês terem aí participado comigo nessa hora aqui, falando sobre dados, entendido a importância dos dados, e convido vocês aí para o próximo módulo, módulo número 5, onde eu vou falar dos habilitadores e dos inibidores, tá? Coisas importantes aí para vocês entenderem nesse processo todo. Então, legal, obrigado.